Abertura E-mail E-mail A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abastecimento E esse projeto é verdadeiro na final! Olá, senhoras e senhores! Eu não sei, mas não vai ter. Obrigado! Obrigado, obrigado, Alexei! Nós estamos preparados para a ceração de ceração. Eu espero que vocês estão com o máximo. Vocês estão com o máximo. Vocês estão com o final! Os assis de novo! Obrigado.